Alô, dona Antônia? Sim. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Eu tô ótimo. Ah, gostei da energia, hein? Aqui quem tá falando é o Miguel, eu sou presidente da Associação Comercial Acil, tudo bem? Tudo bem, Miguel. Tem uma notícia muito boa, o Papai Noel trouxe um presentão pra senhora aqui, viu? Oh, glória a Deus, eu tô muito forte. Isso, a senhora ganhou uma motocicleta bi zero quilômetro da campanha Natal de Luz e Prêmios da Acil. Oh, meu Deus, ai, uma alegria. Oh, que alegria. Milhares de cupons foram misturados para esse momento tão esperado pelos consumidores. E quem não teve a mesma sorte da Antônia não pode desanimar. Nós sorteamos a segunda motocicleta, ainda tem seis motobis zero quilômetro que nós vamos sortear no dia 29, na próxima sexta-feira. Então você que ainda não preencheu o seu cupom, preencha, participe dessa campanha que é uma das maiores ou a maior campanha de premiação do comércio da Associação Comercial do Estado do Paraná. O cupom recebido nas lojas participantes da campanha pode ter como prêmio um vale-compra instantâneo, mas depois deve ser preenchido com todas as informações solicitadas e depositado em alguma das urnas espalhadas pela cidade. A campanha Natal de Luz e Prêmios da CIL é considerada uma das maiores do Estado e conta com a participação de mais de 200 empresas de um muarama e região.